Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou vlogar um pouco do meu dia pra vocês Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo Reposição das frutinhas do Javi, gente, ó Pegamos melancia, melão, uvinha que ele ama Vai lá pedir pra vovó lavar, toma, espera Leva lá pra vovó lavar Vai lá e fala, vovó lavar pro Javi Ó, moranguinho, banana, aqui tem laranja pra fazer suquinho pra ele levar pra escola Maçã e milho Agora eu vou lá ajeitar a lancheirinha dele Que já tá quase na hora dele ir pra escola Ó, gente, já cortamos o melão, ó, pra ficar mais fácil pra semana Aqui ficou a maçã, banana Aí aqui tem um pouco da melancia já, o restante eu congelei pra fazer suco Aqui o moranguinho já tudo lavadinho Uva, laranja Aí aqui eu guardo assim, ó, o pãozinho de queijo E a melancia pra fazer suco pra ele E ali tá o músculo Essa geladeira ficou só pras coisinhas do Javi mesmo Compramos também, gente, um pacote de biscoito de polvilho Que eu sempre coloco um pouquinho na lancheirinha do Javi também Aí agora eu tô organizando aqui a geladeira O total do sacolão, gente, deu 68 reais e 15 centavos Pra vocês que gostam de saber o preço Aí a gente gasta mais ou menos isso por semana com as frutinhas do Javi Ó, gente, já estou preparando aqui um bolinho de maçã e banana pro Javi Com aveia Nem deu pra gravar, gente, fazendo Mas é só você misturar os ingredientes E colocar pra assar Aí depois eu mostro pra vocês o resultado Mexe o burro Tem vídeo ensinando no meu Instagram Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Lancheirinha do Javi Tem cookie de maçã e banana Morango, uvinha, suco de melancia E aqui eu coloquei melão picadinho pra ele Viemos trazer o Rabizinho E como hoje é dia das mulheres, vai ter massagem, né mãe? A gente vai ganhar massagem na escola, gente Olha lá, tá tudo decorado de bola Aí eu vou tentar gravar pra vocês Rabizinho já foi pra sala de aula E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de chegar da escola do Ravizinho Fui lá buscar ele e olha o que eu ganhei, gente Vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês E olha que bonitinho, gente O buquezinho feito com as mãozinhas do Ravizinho Que eu ganhei de presente o dia das mulheres Vou guardar pra sempre, coisa mais linda Olha, gente, ganhei essa lembrancinha também Lá na hora da massagem, na escolinha do Raviz E pra quem tem curiosidade de saber como volta a lancheira dele Hoje só voltou um pouquinho do cookie de banana e maçã E um pouquinho de uva E ele também não bebeu o suco de melancia todo Mas volta tudo limpinho, gente E ele leva água também Aí ele comeu tudinho Acabou de chegar recebidos da Wallbox por aqui E, gente, vou mostrar tudo pra vocês A caixa tá a coisa mais linda Inspirada aí no mês da mulher No tema Girl Power Vem comigo, gente Tem muito produtinho maravilhoso e vale super a pena Olha só, gente Veio super bem embalada É claro que eu já abri pra olhar, né? Tudinho Olha como a caixinha desse mês Tá a coisa mais linda, gente Com a Wallbox, todos os meses você recebe produtos de acordo com o seu perfil de beleza E toda a box acompanha uma revistinha manual Que vem com dicas, tendências e conteúdos exclusivos E cada mês a sua box vem com um tema diferente Esse mês, gente É o tema Girl Power Olha como tá lindo Em homenagem ao Dia das Mulheres Vou abrir aqui e compartilhar tudo junto com vocês, ó Esse mês eu recebi esse sabonete aqui líquido De Natura Águas Ele é de frutas tropicais Olha que maravilha Quem não ama, né? Veio também esse umidificador de cachos da Hidrator Veio esse creme suavizante para axilas e virilhas Tem um cheirinho maravilhoso Eu já tô usando esse produtinho, tô amando Veio também esse creme facial energizante Body splash com tâmara e framboesa E por último veio esse álcool gel aqui Que ele é maravilhoso para deixar na bolsa Perfeito para passar nas mãos E o melhor, gente Todos esses produtos saíram por apenas R$79,90 no plano anual Fora o meu cupom COEMI Que te dá um desconto Então corre e assina já a sua wallbox Que eu tenho certeza que vocês vão amar E o Ravizinho tem trabalhinho de casa para fazer, gente Calma, filha Não é para jogar cola agora, não Ó, pesquise e cole figuras Que iniciam com a vogal A Aí eu já peguei esse encarte aqui Para a gente recortar e colar Tá, filho? Vem cá Vamos recortar as figuras? Mamãe vai recortar para o Vivi colar aqui? Vamos fazer o trabalhinho? Vamos? Ó, tem que colar aqui com a vogal A Então vamos colocar o arroz Fala Calma, mamãe vai botar para o Vivi Aqui, ó Vamos colar o arroz Senta aí e fica quietinho Não vai dar Espera, senão você não vai conseguir fazer Não pode mexer com tesoura ainda E vai ajudar Vivi vai ajudar Senta então, por favor Ó Toma, passa a colinha Aqui Agora aqui, coloca o arroz aí Cola aqui Aqui Agora Mas o que que tem a letra A? Vamos procurar aqui Alcatra Alcatra Olha para cá para a mamãe, colou as coisinhas que iniciam com a vogal Arroz, alcatra, abobrinha, abacate, água sanitária, aipim Né, filho? Agora vamos guardar, né, o caderninho da escola É Vou organizar agora a minha penteadeira junto com vocês Que como vocês podem ver, está uma bagunça E vou aproveitar para guardar meus produtinhos novos da Uau Vox But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Mais ou menos aqui é a penteadeira Aqui eu coloquei os hidratantes Esse hidratante aqui também veio na Uau Vox, gente, do mês passado Muito bom Ele não deixa aquele aspecto pegajoso na pele Que eu não gosto de hidratante que fica pegajoso, não Aí o Body Splash eu botei aqui junto com outro Body Splash Que eu também já ganhei na Uau Vox Esse daqui eu uso muito para ir para a academia, gente Porque não tem aquele cheiro muito forte Então eu adoro passar Body Splash para a academia ao invés de passar perfume Aqui eu coloquei o sabonete líquido, esfoliante E aqui eu deixei os produtos de rosto e aqui o álcool gel Ficou bem arrumadinho, né? A minha visão está arrumadinha Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Já avalia clicando em gostei Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E me sigam lá no meu Instagram Que é arroba coemai Um beijo, fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau